Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. O nosso vídeo de hoje será sobre a língua Darcea, a língua tucano, ou Darceaie, que é falada no Brasil, na região do Alto Rio Negro, e no Rio Guaupés, também nas adjacências da Colômbia. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que já é o maior canal de linguística do Brasil. A gente tem vídeos sobre diversas línguas indígenas, africanas, europeias, asiáticas, línguas antigas, línguas modernas, tópicos de linguística. Nós já temos duas línguas indígenas descritas aqui no canal, a língua Yanomami e a língua Nyingatu. Já tem descrição aqui no canal e em breve vão ser adicionadas novas línguas indígenas aqui no canal. Eu pretendo ter pelo menos umas 12, 15 línguas indígenas descritas aqui no canal, que vai ser de longe a maior fonte de pesquisa, em vídeo pelo menos, sobre línguas indígenas brasileiras na internet. Tem também vídeos dando um panorama das línguas indígenas brasileiras, incluindo o número de falantes, localização das várias tribos, famílias linguísticas, e muito mais vai aparecer aqui no canal. Bom, voltando à língua tucano, no Brasil, ela fala da nossa região, do extremo androeste do Brasil, no município de São Gabriel da Cachoeira, também conhecido como a Cabeça do Cachorro, pelo formato da fronteira com a Colômbia, que é uma região que eu já visitei, quando eu estava fazendo o meu mestrado pela USP, linguística, eu visitei essa região para estudar um dos idiomas falados em São Gabriel da Cachoeira, chamado o idioma DAU. Vocês podem pesquisar na internet aspecto verbal na língua DAU, D-A-W, que vocês vão encontrar o meu trabalho de mestrado. E dessa região eu fiquei sabendo, claro, quando eu visitei lá, que praticamente todos os indígenas de lá falam pelo menos um pouco de tucano, é o idioma predominante lá, que foi por muito tempo usado, até hoje é usado como língua de contato entre várias tribos, mesmo quando não envolve o tucano, é uma espécie de língua franca da região, devido a uma missão católica, especialmente, não só devido ao predomínio dos tucanos na região, que são vistas como a tribo etnia dominante, mas também pelo fato da língua ter sido usada pela missão salesiana católica, que foi no início do século XX catequizar os últimos indígenas da região que não tinham se convertido ainda ao cristianismo, a missão da igreja católica, e a língua de catequese indígena escolhida, a principal, foi o tucano, dizem que em parte justamente pela alta complexidade morfológica do idioma. O idioma tem gêneros, tem um sistema verbal muito complexo, então talvez isso tenha também ajudado, devido ao, geralmente ao conceito comum na época, de que línguas com morfologia muito complexa expressam os conceitos de maneira mais clara. Aqui no mapa a gente vê as duas principais áreas tucano no Brasil, e uma área também na Colômbia, um pouco do Equador, um pouquinho do Peru, das línguas tucanas. A gente vê em amarelo o tucano oriental, que é falado só na região da Colômbia e do Equador, os principais idiomas coreuá, reciona, e a gente vê o secóia, que é uma das poucas faladas no Equador, e a região em verde é o tucano oriental, que justamente é o ramo que a gente vai estudar aqui na língua Darcea. Darcea é a palavra original nativa dos tucanos para designar a língua a si mesmo, a palavra Darcea significa tucano. E a gente vê os outros parentes do tucano aí, como Kubeu, Pissamira, Tuiuca, Tatuio, Barassana, Macuna, mais ao sul, Barassana e Macuna são mais meridionais, já um grupo um pouco mais separado. Carapano, Desano, falado toda a nossa região, do rio Alpes e do rio Negro. Aqui a gente vê a árvore evolutiva das línguas tucano. As línguas tucano não são muito diferentes entre si, provavelmente esse proto-tucano aí deve ter existido no máximo uns 3 mil anos, 2.500 anos, as línguas tucano são mais ou menos tão diferentes entre si quanto as línguas latinas, ou um pouco mais, pelo que eu consegui pesquisar. A gente vê o ramo ocidental, que está localizado ali na Colômbia, no Equador, o Siona, o Sequoia, o Orejón. Essa língua Orejón, na verdade, é agrafada com J, mas eu passei aqui uma transcrição fonética, Orejón é literalmente orelhão, em espanhol, mas eles se chamam de Maibai. Tem o ramo central, que é o Kubé ou Taninuca, e o ramo oriental, que inclui a maioria das línguas, a gente já viu ali no mapa algumas, Tuyuka, Kuyuruti, Makuna, Barassana, o Dessano, o Siriano, são dois dialetos praticamente chamando a mesma língua, Carapano, Pissamira, a gente já viu ali no mapa, e o ramo mais meridional, o ramo chamado Norte, dentro do ramo oriental, que inclui o Darcea Ye, a língua tucano, e seu parente mais próximo, o Anano. Em Lilás, a gente vê o número de falantes de cada idioma, onde foi possível pesquisar. O número exato de falantes, na verdade, não é muito fácil de determinar, cada fonte fala uma coisa um pouco diferente da outra, às vezes bastante diferente, na verdade. O IBGE diz que existem 2.500 falantes de tucano, especificamente, não só, não estou falando da família inteira, só especificamente o tucano no Brasil. E outras fontes dizem que existem cerca de 2.000 falantes na Colômbia, como o Estolog, o site Estolog, que é uma das maiores fontes sobre idiomas no mundo. Tem também a etnia tariana, que falava uma língua arauáquia originalmente, mas poucos tarianos preservam o seu próprio idioma. Devido à difusão do tucano como uma língua de contato, uma língua franca na região, os tarianos hoje falam em sua maioria, além do português, também falam o Darcea, falam tucano. Então existem aí, pelo menos, mais uns mil e pouco, 2.000 falantes de tucano entre as etnias tarianas. Existem também, como já disse, vários falantes não nativos de tucano em várias outras etnias por toda a região onde os tucanos existem, porque o tucano é usado como língua franca por várias etnias. O número de falantes do tucano não é exatamente o número de pessoas que são de etnia tucana, de etnia Darcea. Então se estima do Brasil, a etnia tem cerca de 6.300 indivíduos hoje. Esses dados são um pouco atrasados, já vem de mais de 10 anos atrás, a gente está esperando talvez agora com o censo de 2020 melhore um pouco a precisão. O número de indígenas tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos, então é possível que em 10 anos sume de muito. Se você pegar toda a família tucano, no Brasil, de acordo com as estimativas do IBGE, existem cerca de 12.700 falantes de línguas da família tucano no Brasil, incluindo também aqueles não-tucanos que falam o tucano como língua franca, como segunda língua. Chegando no idioma em si, o idioma tucano é uma língua tonal. Tem dois tons, um tom decrescente e um tom crescente. Palavras com duas sílabas tipicamente tem um tom crescente na segunda sílaba. Então nem sempre eu vou indicar aqui com acento agudo. Às vezes, porque é automático isso. Uma palavra CVCV, especialmente, consoante vogal, consoante vogal, onde a segunda consoante é uma oclusiva surda, como P, T, K, ou então a aplicativa S, sempre são precedidas por uma aspiração, ou seja, consoante H. O próprio nome da língua a gente já viu, Darcea. Você não precisa colocar esse H na autografia, porque automaticamente, antes do S, o S como segunda consoante da palavra, ele automaticamente é pré-aspiralizado. Então a gente vê aqui alguns outros exemplos. Parque, que é pai. Wercé, que é agricultor. Petá, que é porto. Arco, água. Darcea, que é tucano. Não só a etnia tucana, como a ave tucana também. A gente sabe que, na verdade, boa parte das etnias brasileiras receberam nomes tupis. Foi através do tupi que a gente ficou sabendo do nome das várias etnias. Então a gente já, na verdade, registrou o nome que os tupis davam para cada etnia. Por isso que os tucanos são conhecidos como tucanos. Só que na língua tucana, que não tem nada a ver com tupi, o animal tucano é Darcea. Então isso é realmente uma tradução do nome original da etnia. O nome da fonética, o Darcea, tem um inventário fonético tipicamente amazônico, relativamente simples, no que tange às consoantes. A gente vê que ele tem as seis oclusivas clássicas. P, B, T, D, K, G. Tem a oclusiva glotal, Essas nasais na primeira fileira aí, elas são, na verdade, opcionais. Como acontecem em muitas línguas da Amazônia, as oclusivas, elas tendem ocorrer também de maneira nasalizada. Então, na verdade, o M, o N e o N, que a gente vê aí em cima, o N, são variantes das oclusivas surdas, sonoras, aliás. Então, o B e o MA, o DA e o NA, são vistos como alterações do mesmo som. O N é visto como uma alteração do D, o M é visto como uma variação do B. Se tiver uma consoante nasal, se tiver uma vogal nasal na palavra, as consoantes tendem a mudar de oral para nasal. Então, se tiver uma vogal nasal como AN, qualquer letra B que vier depois, qualquer fonema B que vier depois, vai ser automaticamente transformado em M. Então, AMBA, não tem como falar AMBA, você vai falar AMBA. Ele muda, o B não muda para ME. Quanto as vogais, também é tipicamente amazônico. Boa parte das línguas amazônicas, não só do grupo tucano, tem esse inventário de seis vogais. As vogais que são as cinco vogais cardinais que a gente tem nas línguas europeias, A, E, O, pode ocorrer nasal ou não, ele tem essa vogal central alta I, que é grafada aqui na ortografia que eu usei no vídeo, é grafada, como é comum também nas obras de tucano, com um símbolo da vogal U com um traço no meio. Mas o símbolo fonético, tipicamente, é esse símbolo do alfabeto fonético internacional da vogal alta central, que é um I com um traço no meio. Na transcrição fonética, eu uso esse símbolo, mas esse som varia de um pouco, e varia um pouco de língua para língua, então não é sempre a mesma transcrição, e também de falante para falante, mas ele tem um contraste, não é nem I nem U, é ã, ã. Aqui um exemplo de difusão nasal, que eu encontrei folheando uma gramática de dessano, que é uma língua aparentada ao tucano. A gente tem a frase Mas isso não é assim, porque na verdade a primeira vogal da palavra Igo é nasalizada, então tudo se nasaliza. Então você lê, apesar de você escrever ADIBI, a última palavra, fica ANIMI, porque a primeira vogal é AN, então AN não tem como ficar ANDIBI. A nasalização contamina toda a palavra, então ANDIBI vira ANIMI. Também como o D inicial de DUCUGA vira NUCUGA. A língua tucano é SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo. O verbo vem no final, depois do seu objeto. E tem POSPOSIÇÕES, ou seja, o equivalente às preposições do português no tucano são palavras que vêm depois das palavras a que se referem, não antes, como no português. Aqui a ordem das palavras em outras línguas da família tucano. A gente vê que o ANANO também é SOV, embora varie um pouco. Tem línguas também como CARAPANA, o CARAPANO, que são OVS, uma ordem meio estranha. Tipicamente varia entre OVS e SOV. O BARASSANO é estritamente OVS, bastante estranho. Objeto, verbo, sujeito. Isso é uma ordem bastante comum que inverte totalmente a ordem mais tradicional em que tipicamente o agente da ação vem antes e o paciente vem depois. O quadro pronominal aqui não só em tucano como em também outras línguas da família tucano. Então a gente tem o DARSEAIE, que é o tucano na primeira coluna, depois o ANANO, que é um parente bem próximo, o DARSEA, o BARASSANO SU, que é um parente mais meridional, todos no ramo oriental. E no ramo ocidental eu coloquei o OREHON e o SIONA, que são falados na Colômbia, e já diferem por pertencerem ao ramo ocidental, já diferem substancialmente, especialmente nos pronomes do plural. A gente vê aqui os pronomes da primeira e segunda pessoa do singular são quase iguais em todas as línguas. Inclusive, se você descontar a analisação do B, você vê aqui na segunda pessoa MU-U ou BU-U na verdade a pronúncia era igual. O ANANO escreve BU-U mas é MU-U. A pronúncia é MU-U. A gente vê aqui na terceira pessoa tem pronomes masculinos e femininos, uma característica bastante típica da família tucano, a distinção de gênero masculino e feminino nas palavras, similar ao que acontece nas línguas europeias. Eles têm a distinção entre masculino e feminino codificado na gramática, inclusive nos substantivos, a gente vai ver isso mais daqui a pouco. Eles têm a distinção entre pronomes exclusivos e inclusivos da primeira pessoa do plural. Então, o pronome exclusivo exclui a pessoa com que você está falando. São nós aqui apenas, o nosso grupo aqui desse lado, vocês que estão ouvindo não estão incluídos. A primeira pessoa inclusiva inclui a pessoa que está ouvindo. Então, nós vamos, como você fala o pronome marim, é nós todos, inclusive vocês que estão ouvindo aí. A gente vê também a variação na ortografia. No anano, a gente tem badi, no darsei, a gente tem marim, no barração, a gente tem mani, mas é tudo a mesma coisa, todos são pronunciados marim, manin, manin. Inclusive, esse badi aí do anano é manin também. mu-san, mu-san, mu-an, mu-an. Os possessivos pessoais se formam com a partícula i-a no singular e i-e, quando o objeto possuído é plural. Sendo que na primeira pessoa, singular, essa partícula, da forma do eu, essa partícula dispensa o pronome. Inclusive, é errado usar com o pronome, não só dispensa, é como exclui o pronome. Então, você basta usar o i-a ou o i-e, que já significa meu. Então, o i-a, o i-i, é minha casa. O i-i é casa, e a o i-i, minha casa. Se colocar casa no plural, o i-sere, a gente tem o i-e, o i-sere, minhas casas. Tua casa já é mu-o-i-a, o i-i. Mu-o-i-a é tua, o i-i é casa. No plural, mu-o-i-e, o i-sere. É casa dele, cun-i-a, o i-sere. No plural, cun-i-e, o i-sere, casas dele. Como eu já disse, o sintagma nominal é DNA, determinante, nome e adjetivo, embora alguns adjetivos também precedam o substantivo. Então, pode ser também d-a-n-a, a fórmula. Dana. Arim, um, 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 O gênero do substantivo. O gênero do substantivo. Falando em demonstrativos, a gente tem aqui a tabela dos demonstrativos em Darcéa, mostrando como eles variam, né? Não só singular e plural, e também com o gênero, né? O que está em cima ao masculino e o que está embaixo ao feminino. Tipicamente o masculino, o gênero masculino é marcado pela vogal I, ou ã, e o feminino é marcado pelo O. No plural não tem distinção de gênero, o plural é marcado com A, tipicamente, A ou ã, então a gente vê ATI é o masculino, ATO é o feminino, e também tem a distinção entre animado e inanimado, ATI é inanimado, e ARI e ATIGO é o animado, como a gente já viu com as palavras homem e mulher na tela anterior. E tem também coisas que aconteceram no passado e para coisas que não são visíveis, não estão no campo de visão. Também tem o demonstrativo OUTRO, que é ARPE, ARPIM, ARPE, ARPERA, que é considerado tecnicamente um demonstrativo em Darcea. O plural dos substantivos animados geralmente é feito com o sufixo A, em alguns casos com RÃO. Então, umu, umu-a, homem, homens, numio, numi-a, mulheres, ier-se, ier-se-a, porcos, dar-se, tucano, dar-se-a, tucanos. Wimangun, ou wimun, menina, faz plural wimarã, wimago, ou wimou, menina, faz plural wimarã, meninas. Wimarã é comum de gênero, então fica igual, tanto meninos quanto meninas. Sei, ou segre, é um tipo de macaco, faz plural serã. Muitos substantivos têm uma forma básica, plural, com o significado plural ou coletivo. E daí eles recebem o sufixo para virar singular, ou seja, na verdade o singular é derivado do plural. Especialmente substantivos que tipicamente ocorrem em muita quantidade, como wai, peixes. Para você falar que é um peixe só, é wai, wã. A gente já viu aí, a gente vê aí, wai, wã, um peixe só. Wai é peixes, o coletivo. Sem a, sardinha, sem a wã, uma sardinha. Uti a, uti a wã, vespa, vespas. Nyongkon a, estrela, estrelas. Nyongkon waw, estrela. Wihram, é um tucano, uma pessoa de extinjo tucano. Wihramgum, wihram. Wihramgum, é um tucano, uma pessoa tucana. Wihramgum, wihram, mulher tucana. Quanto aos substantivos inanimados, o plural geralmente é feito com uri ou pa. Makã, uma vila. Makãrim, cidades. Ma'á, caminho. Ma'arim, caminhos. Wih, casa. Wih, série. Esse é anormal, esse é... Tem um S aí no meio também. Casas. Nyong, palmeira. Nyori, nyorim, palmeiras. A gente se lembra que a naturalização contamina as vogais. Carpea, carperi. Olho, olhos. Etc. Substantivos incontáveis não tem flexão de plural. Palavras como farinha, água, veneno, fumo, banana. Não tem singular e plural. A forma genitiva, a construção possessiva genitiva geralmente é feita sem nenhuma marcação, sem adposição. E com o genitivo antes do nome. Ou seja, o possuidor é colocado antes do possuído. Pedro Macu. Makun. Pedro filho. Ou seja, o filho de Pedro. Como no inglês, mais ou menos. Só que sem o apóstolo fiesse. Nada equivalente ao marcador de genitivo. O sufixo ure, que é chamado de especificativo, nas gramáticas que eu consultei, marca opcionalmente o objeto direto ou o objeto indireto dos verbos. Também pode aparecer para marcar certos adverbios. É uma espécie de marcador de obrico geral. Então, mesmo em locuções preposicionais ou posposicionais, nesse caso, ure aparece redundantemente aí, porque óbvio que se ela tem uma posposição, isso não é um sujeito ou um verbo, isso é um adverbio. Mesmo assim, ele marca, o ure é usado para indicar que não é, que é um adverbio, que é um oblíquo. Isso é bastante curioso do tucano. As posposições mais comuns em tucano são pu, pu, que é locativo. Pertá, porto. Pertá pu, no porto. Kun, con, ou can, que é uma posposição que na verdade varia de algum gênero. Indica a origem de movimento, o de ablativo. We in casa, we in con, venho de casa. Marcã, vila, marcã, cara, eles vêm da vila. Merã, con, parnamuá, merã, com os parentes. Os adjetivos variam com o gênero também, eles têm um sufixo que, na verdade, é similar ao gerúndio dos verbos. Ele tem uma forma feminina, masculina e plural. Então, anu é bom, uma forma básica, mas aí masculino concorda com anu, masculino, anu, gom, feminino e anurã, plural. Eu observo aqui, pequeno é bastante irregular, grande também. Pari faz o plural pacarã e pequeno faz o plural omarrã. Marcã, anurã, nimã, na. Eles são gente boa. Marcã, nagun, narã, wahem, campun. Um homem mal matou eles. Werko, yarsagu, kuamá. Eles têm um papagaio verde. Tem quatro adjetivos que funcionam como verbos na língua da Arceia. Arci, arci, quente, arni, yusá e tutuá, tutuá, forte. Podem ser conjugados com as mesmas terminações de verbos que a gente viu, que a gente vai ver, na verdade, com os verbos daqui a pouco. Aniu um, eu estou bem. Aniu mi, ele está bem. Asiu e, ele não está quente. Yusap, fez frio. Tutuati, ele é forte, está forte. Tatutatimi, ele não está forte. Esses adjetivos e também outros adjetivos podem funcionar como verbos quando são sufixados pelo tema urua, que significa muito, superiormente. Embora sejam mais limitados que os quatro acima, podendo apenas receber o sufixo de pessoa e tempo. Yua, uruap, estava muito longe. Aqui a gente vê o verbo ni, que além de ser o verbo de ligação do tucano, também significa o verbo dizer. Eu não sei se realmente esse verbo passou a significar as duas coisas, ou se na verdade são dois verbos separados que têm a mesma forma, ou seja, são verbos homônimos. Um é o verbo ser, estar e outro o verbo dizer. As gramáticas não dizem isso. Mas a conjugação está aí, a gente viu o tempo de conjugação, a gente vê que no tucano, esse verbo, como todos os verbos da língua, tem uma forma básica. Por exemplo, no presente simples, a gente tem ni, i, que consiste do verbo mais uma parada glotal, que é representada pela apóstrofe, mais a repetição da vogal do verbo. E tem uma forma animada na terceira pessoa, ou seja, só na terceira pessoa, se o sujeito for um ser animado, ou seja, um ser humano, um animal, o verbo tem que receber esse sufixo que tem M aí, mais a vogal de gênero, para indicar o gênero e o número do sujeito. Então, ni, mi é o masculino, ni, mo é o feminino, e ni, ma é o plural. Mas só na terceira pessoa animada. Então, o verbo tem tipicamente uma forma de primeira e segunda pessoa e de terceira pessoa inanimada, que é a forma mais básica. Daí recebe o sufixo especial de gênero só para a terceira pessoa animada. No passado também. Você vê que no passado é marcado pelo sufixo ap, ni vira ni ap, na forma básica. Agora, na forma terceira pessoa animada, vira niame, ni amo, e no plural, ni ama. No passado remoto, similar. O passado remoto é feito com esse w, mais uma vogal um, um, né, ni um, é a forma básica. Eu estive, eu fui, eu disse, mas na terceira pessoa, ni in, ni on, ni on. No futuro, a gente tem um gerúndio marcado por esse gzinho aí, nigum, que é dizendo, sendo, mas no sufixo de futuro, sa a, nas formas pessoais, nas formas de terceira pessoa animada, vira sami, samo e sama. A negação verbal é feita com ti, colocado geralmente logo depois da raiz do verbo. Então a gente vê aqui alguns exemplos de negação verbal. Ni mi, ele está, o negativo é ni ti mi, ele não está. Ni ap, eu estive ou você esteve. O negativo, eu não estive ou tu não estiveste, é ni ti ap. Ni on, ele esteve, é o passado remoto, né, com w. Ni ti on, ele não esteve. E algumas outras formas aí que a gente vai ver mais tarde com mais detalhes. O interrogativo também é feito com ti no final. A gente vê na penúltima forma aí. Ni a ti, ele esteve. Esse ti interrogativo, ele tira a terminação, aquela terminação típica do passado perfeito. Então aquele pu e ma, mu, eles, as sufixos com m, né, o mi, mo, ma, também cai quando ganha o ti do interrogativo. O interrogativo sempre é o último morfema no verbo. O negativo também tem uma forma alternativa que é com o e, mas só pra forma geral. A forma da terceira pessoa animada não tem. Então ni in, que é eu estou, está, estamos, ou então eu digo, eu sou, tem o negativo ni ue e, também, opcionalmente. Não é só o ti, também tem o e. E aqui a gente vê um verbo mais comum, o verbo ba-a, comer. No presente é a mesma coisa do ni, ele ganha uma apóstrofe, repetição da vogal dele. Então ba-a vira ba-a na forma geral, e daí ba-ami, ba-amo, ba-ami na forma animada. No passado é a mesma coisa, o a do passado se funde com o a do verbo e vira ba-ap, ba-ami, ba-amo, ba-ama. No passado negado, é o contrário do verbo ni, eu coloquei a negação no verbo para mostrar como que fica o passado simples negado. Você coloca o ti depois da radical do verbo, ou seja, ba-ati, depois você coloca a terminação do passado geral do verbo, ap, am, amo, ama. Aqui um quadro sinótico do verbo ni, em dar-se-a-e. Só para mostrar, não tem como um vídeo tão curto aqui eu falar de todas essas formas. Tem um monte de forma verbal, é bastante complicado, tem um monte de gerúndio. Acho que existem, se não me engano, seis ou sete gerúndios, formas negativas, interrogativas. O passado também tem a noção de evidencialidade, ou seja, você tem que indicar no verbo, tem que colocar um morfema que vai indicar com bastante detalhe, se você está falando uma informação que você mesmo viu e tem certeza, ou que alguém te relatou, ou que é um boato, etc. O grau de certeza que você tem, de evidência que você tem daquela afirmação. Isso é bastante comum nas línguas nativas das Américas, especialmente aqui da América do Sul. No Tucano é bem forte, eu nem vou falar muito sobre isso aqui, não cabe. Então a gente tem futuro negativo, futuro definido, futuro indefinido, passado suposto alheio, passado reportado, suposto, passado remoto, passado recente. O passado recente remoto é passado que você mesmo viu, o reportado, o suposto, as coisas que você não viu. Tem modos, modo condicional, imperativo direto, negativo de cortesia, permissivo, indireto, modo de advertência, modo de cortesia de resposta, exortativo da primeira pessoa no plural. Então é uma conjugação verbal bem complexa, mais complexa que a das línguas latinas, geral. Existem uma série de sufixos verbais, se não fosse o suficiente aquela conjugação que a gente viu, tem também sufixos verbais, além disso, que marcam aspectos diferentes. O Ti na negação a gente já viu, mas aí tem o Can, que é em fáticos, que aconteceu mesmo, aquilo é realmente de verdade. Torra, que indica que a ação está completa, concluída, uma espécie de aspecto perfectivo. Qum, que é o passado habitual. Mi, que é um frustrativo, pode ser condicional também. Eu estava para fazer alguma coisa, eu ia fazer alguma coisa, mas não conseguia. Eu ia fazer alguma coisa, se não estivesse chovendo, por exemplo. O Sa, indefinido. E o No, que a gramática chamou de troca de enfoque, mas na verdade ele forma uma forma meio que passiva do verbo, ou seja, o sujeito do verbo vira o paciente da ação, assim. Ele vira o objeto do verbo. Então, o sujeito vira o... O objeto vira o sujeito, o sujeito vira o objeto. O enfático Can, ele pode se encontrar depois da raiz verbal e depois do negativo Ti. O Ti é a primeira coisa, depois da raiz, daí vem a marcação de aspecto Can. E o interrogativo Ti vem do final. O interrogativo Ti é sempre no final. Ni, Ma, eles estão. Ni, Kama, eles estão mesmo. O completivo Torra, no aspecto perfectivo, muitas vezes traduzida como Já, né? Implica uma ação completada, concluída. Ele aparece após a raiz verbal e depois do sujeito explicativo Ti, obviamente. Mas ele é incompatível com o enfático Can e com o habitual Kun. O habitual Kun indica uma ação habitual no passado. Eu costumava fazer, eu estava fazendo. Mais ou menos o nosso pretérito imperfeito. Ele só ocorre com o sufixo de tempo do passado. Im, On, Sirin, Tipo. Ele quis mostrar. O Im, Sorin, Nikupo. Tikumbo. Ele queria mostrar. O frustrativo Mi indica a tentativa fracassada de realizar um evento. Ou de tratar de fazer algo. Vem depois do negativo Ti, do enfático Can, do completivo Torra e do passado habitual Kun. Ni, Arpun. Ni, Arpun. Eu disse. Ni, Ni, Mi, Arpun. Eu disse, mas. Ni, Kan, Un. Eu disse, Ni, Kan, Mi, Un. Eu tratei de dizer. Bu, Ruk, Ami. Bu, Ruk, Ami, Ami. Ele quase caiu. Frustrativo com o verbo negado, ainda assim expressa uma ação não realizada. Você poderia supor que a negação da frustração significa que aquilo não foi frustrado. Mas não. Significa que você quase não fez alguma coisa. Ni, Ti, Min, Paran. Dizem que eles não disseram. Indefinido, Sa, indica dúvida, possibilidade, probabilidade. Ni, Mi, ele está. Ni, Sam, ele deve estar. Talvez ele esteja. Kun, Kan, Mo, Sam, Mi. Talvez ele mordesse. Talvez ele vá morder. Esse sufixo de troca de enfoque, ele realmente faz uma espécie de passiva. Os verbos transitivos e intransitivos podem receber sufixo. Ele corre atrás da raiz verbal, mas ele corre antes do negativo Ti. Então veja que ele é mais próximo da raiz do que o negativo Ti. Eu acho que o único morfema que pode vir antes do Ti negativo. Na, Wa, I, Re, Ba, A, U, An. Eles comeram peixe. Mas se você colocar o nono verbo Ba, A, fica Wa, I, Ba, An, U, Un. O peixe eles comeram. Peixe foi comido. O verbo, mesmo assim, o verbo nesse caso, o sufixo verbal está claramente concordando com a terceira pessoa do singular. Ou seja, concorda com o peixe nesse caso. Que é um substantivo animado masculino. Então, literalmente, é o peixe comeu. Mas o sufixo não faz sentido que aquilo é passivo. Ou seja, o peixe foi comido. Quanto à valência verbal, alguns verbos podem ser usados como transitivos ou intransitivos. Mas muitos intransitivos passam por uma alteração na raiz, geralmente ganhando o ou no final, para se tornar transitivo ou causativo. Então, Dihá, que é descer, faz Dihô, que é fazer alguma coisa descer, abaixar alguma coisa. Uá, que é tomar banho. Uô, que é dar banho em alguém. Buru, que é descer o rio. Buruô, que é fazer alguém descer o rio. Yuru, que é passar. Yuruô, que é curar ou salvar. Veja que diferente o efeito semântico aí nesse caso. Dohá, que é quebrar. No sentido de quebrar, a janela quebrou, né? Dohô é o transitivo, né? Eu fiz aquilo quebrar, eu quebrei alguma coisa, alguém quebrou alguma coisa. Os verbos de movimento tipicamente recebem os sufixos direcionais Ti. Tem mais um Ti aí, o terceiro Ti que a gente vê, né? Ou o sufixo A, que indica pra longe. Então, Ti é pra perto, A é pra longe. Então, Buru é descer o rio. Buru, Ti é vir pra cá descendo o rio, né? Vim pra cá com o rio. Vir, vir é através do rio. Buru, A é ir pra longe descendo o rio. Uamu é subir o rio. Uamu, Ti é vir pra cá subindo o rio. E Uamu, A é ir pra algum lugar subindo o rio. Sanhan é entrar. Sanhan, Ti é entrar. Se você tá dentro do lugar onde a pessoa vai entrar, você usa Sanhan, Ti. Se você tá fora e quer que a pessoa entre no lugar onde você não está, é Sanhan, An. Mi é pegar. Mi, Ti é trazer. E mi, A é levar pra longe de si. E tem um monte de sufixos verbais também que dão uma série de significados que seria impossível abordar aqui num simples vídeo. Tamo, que é com, alguma coisa, uma ação recíproca, né? Bossa, que é em favor de, fazer algo para alguém, que afete alguém. Nan, que é a noção de tentar, eu tentei fazer algo. Yuru, A, superiormente, é ultrapassar aquilo, uma coisa que ficou mais interessante. Ste, indica dispersar, uma ação dispersiva. Suto, A, movimento em círculos. Yu, preceder, fazer antes do tempo. Po, A, estará acostumado a fazer algo. Mar, fazer algo surpreendentemente, algo subitamente. Então vejam que interessantíssima e complexa essa língua tucano de São Gabriel da Cachoeira e da Colômbia, né? Então a gente acha que língua de índia é simples, que não tem gramática, que não tem concordância, que não tem esse negócio de gênero, subjetivo, passiva. Bom, se você ainda acha isso depois de assistir esse vídeo, realmente você não entendeu nada, né? Porque aqui realmente a gente vê uma língua indígena do meio da Amazônia, que tem uma gramática de complexidade realmente impressionante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo, suas sugestões para vídeos futuros, né? E se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque aqui vai vir muitos mais vídeos de línguas indígenas, línguas africanas e várias línguas do mundo. A gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.